Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente, direta da CBN Campo Grande. Oi Karina, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a todo mundo que acompanha a programação em Tras Lagoas, isso mesmo, viu Ana, trazendo informação sobre saúde, porque por aqui Ana tem preocupado o aumento de casos de doenças intestinais. Na última semana houve um aumento de 157% desses casos, a população buscando atendimento em saúde por conta dessas doenças, que também são conhecidas como gastrointestinais. O problema Ana, que esses casos, 90% deles podem ser acompanhados nas unidades de saúde da família, que são de baixa complexidade. No entanto, a maior parte das pessoas está buscando atendimento nos centros regionais de saúde e também nas unidades de pronto atendimento, que são voltadas para alta complexidade, para problemas mais graves, mais urgentes. Só que aí, com muita gente concentrando essa busca de atendimento no mesmo lugar, Ana, sabe o que acontece? Espera de cerca de quatro horas para o atendimento. Ou seja, quem está com problema de saúde, ficar aguardando na fila por cerca de quatro horas, isso com certeza impacta ainda mais, dificulta ainda mais o socorro, o atendimento. Por isso, então, ontem foi realizado aqui em Campo Grande uma coletiva de imprensa com a Secretaria Municipal de Saúde, que fez esse alerta, orientando a população que nessas situações, as doenças gastrointestinais podem ser atendidas nas unidades do bairro, que são essas voltadas para as unidades de saúde da família. Além disso, e é importante destacar aqui, que não há ainda um diagnóstico ou uma certeza de qual vírus está provocando este tipo de doença gastrointestinal. Ontem, em entrevista aqui, o jornal CBN Campo Grande, a superintendente de Vigilância em Saúde, Verus Calado, afirmou que amostras estão sendo colhidas e enviadas para laboratórios fora do estado para tentar identificar o que de fato está acontecendo, por que esse aumento de doenças gastrointestinais. Mas a Secretaria Municipal de Saúde, Rosana Leite, também destacou que a Vigilância em Saúde já está em alerta, porque capitais, especialmente próximas aqui do nosso estado, como Goiânia, também Cuiabá e em São Paulo, já tem aumentos de casos de COVID-19 e que em algumas situações eles podem ser confundidos aí com essas doenças gastrointestinais devido aos sintomas. Então, Vigilância em alerta, cuidado também com a população, porque fica a orientação aí para a higienização de alimentos, mãos principalmente, viu Ana, lavar bem as mãos, a higienização, aqueles cuidados sanitários básicos, né, não colocar a mão na boca, evitar esse tipo de comportamento que pode também trazer cada um de nós, né, para essa vulnerabilidade, afinal de contas, você está botando a mão suja na boca e também pode ficar doente por conta disso. Para os idosos, fica a recomendação ainda do uso de máscara na busca do atendimento para evitar aí um agravamento ou a possibilidade de contaminação caso esse paciente ainda não tenha sido acometido com algum tipo de vírus. Ana, mais informações dentro do jornal CBN Campo Grande. Até já!